oi seja bem vindo à cozinha rápida e fácil se não é inscrito te inscreve no canal que hoje eu vou te passar uma receitinha de chefe isso aí gente é uma receitinha que eu aprendi com o Dario Eberson que ganhou o Bake Off de 2018 antes de mais nada ele é uma paixão e como eu tive a chance de conhecê-lo foi através da querida Adri a Adriana da Comercial Martini que me ofereceu o convite para estar participando do sugar cake show que foi um show de aprendizado eu vou te passar agora os ingredientes da massa e logo mais iniciaremos o preparo Oi gente linda bom dia após uma tentativa de fazer o videozinho ao vivo eu percebi que a conexão estava caindo muito e decidi fazer gravadinho para vocês para que vocês não percam nenhum detalhe essa é a receita de nada mais nada menos que o chefe Dario Eberson que ganhou o Bake Off de 2018 e traz para nós uma massa de champanhe super mega versátil que aqui eu não tenho champanhe e vou fazer com leite então vamos começar os ingredientes passando os ingredientes aqui ó e logo mais a gente inicia o preparo os ingredientes são três ovos uma xícara de açúcar uma colher de sopa de essência de baunilha mas eu vou colocar uma colher de chá que eu acho muito forte gosto da baunilha meia xícara de óleo meia xícara de leite que eu vou utilizar aqui duas xícaras de farinha de trigo e uma colher de sopa de fermento em pó nós vamos começar então pré aquecendo o forno que já está lá e na batedeira nós vamos bater os ovos o açúcar e a baunilha na velocidade máxima até que tripliquem de volume mais ou menos 15 minutos então vamos lá agora olá e o o o e o i Aqui, gente, o meu batedor fofurérrimo É da Comercial Martini, maravilhoso Agora a gente vai adicionar aqui o óleo e o leite Quem estiver a fazer com champanhe vai utilizar a champanhe O óleo E o leite em temperatura ambiente Com este fuê maravilhoso aqui Olha o que é isso Gente, vou contar uma coisinha para vocês O fuê, quanto mais aramezinho ele tiver, mais eficiente ele é E agora a gente vai juntar a farinha de trigo aos poucos para não perder a leveza Sempre assim, para não perder a leveza Eu gosto de juntar aos poucos Gente, essa é uma massa super versátil Que dá para fazer com o suco de laranja Dá para fazer com a própria champanhe Eu acredito que dê para usar até Guaraná, viu? Perguntar para o Dário Dário, dá para usar Guaraná nessa massa? Eu acho que dá Por ela ser tão versátil assim E com três ovos é uma massa mágica, né? Que três ovos dá um bolão Ó, o fuê, gente, não deixa que a massa perca a aeração Olha aí, ó Quando a gente vai num curso de chefes A gente aprende muita coisa legal Quem tiver a oportunidade aí De aprender em cursos A gente aqui no YouTube, a gente é amadora A gente procura ensinar, né? Mas nada como ser um chefe Quem quiser, a Comercial Martini entrega para todo o Brasil, tá? Ó, agora eu vou colocar aqui o ferminho Olha essa massa de chef Aqui podem acrescentar raspinhas de laranja Raspinhas de limão Olha isso Agora é só colocar em duas assadeiras E levar ao forno pré-aquecido A 180 graus por 30 minutos Ou até dourar Desenforme o bolo Assim que ele estiver frio ou levemente morno Então, meus amores Agora que a massa já está fria A gente vai cortar Utilizando um cortador de bolo Vejam a textura dessa massa Ela é uma massa super estruturada Mas é leve e muito saborosa Espero que tenha gostado da dica de hoje Segue lá no Instagram Arroba Cozinha Rápida e Fácil E fica ligadinho aí no próximo vídeo Que eu vou te ensinar A rechear e a decorar essa delícia Te espero lá Tchau Tchau Tchau